Fórmula do Samba E a partir do momento que nós Tivemos essa consciência do poder Que nós temos E realmente A gente se ligar Mais nisso Nessa possibilidade Nessa estrada gigantesca que é o Samba Eu tenho certeza que Esse movimento ainda vai Vai se fortalecer Mais do que já foi E é isso que a gente torce Eu bebo do Samba Eu vivo do Samba Sou muito grato ao Samba Tudo que eu tenho eu agradeço ao Samba Então por isso Parabéns Um beijo pra todos Viva a música popular brasileira Viva o Samba Parabéns Pezinho Fórmula do Samba Fórmula do Samba